Oi gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja, está começando mais um vídeo novo no meu canal e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a minha rotina pós-banho. Eu espero muito que vocês gostem, quem gostar não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de me seguir lá no meu Instagram e no meu TikTok que vai estar passando aqui. É isso, vamos para o vídeo. Gente, boa noite, acabei de sair do banho e agora eu vou mostrar pra vocês a minha rotina de cuidados pós-banho. Eu estou de toalha ainda, então não vou descer a toalha, vou escolher aqui uma peça de roupa e aí eu venho mostrando pra vocês o que eu vou fazer hoje. Acho que eu vou dar um trato na minha pele e enfim, vocês vão acompanhar todos os meus cuidados pós-banho. Não é todo dia que eu costumo fazer, mas hoje eu resolvi fazer e eu vou fazer aqui com vocês. Tipo um spa day, não, spa day é de dia, né? Um spa night, entenderam? Então é isso, vou colocar aqui as minhas vestes e volto pra gente continuar esse vídeo. Coloquei aqui a minha roupinha e agora eu vou passar as minhas coisas de desodorante e essas coisas assim. E essas coisas assim, eita, gaguejei que só. E aí eu mostro pra vocês. Ai meu Deus, pisei na marrom, tadinha. Mas antes eu quero mostrar pra vocês o sabonete que eu usei pra tomar banho hoje, sabe? Porque assim, no geral, quando eu quero me sentir mais cheirosinha, eu uso um sabonete líquido que ele é muito bom e com um custo muito bom também, é baratinho. Se eu não me engano, eu paguei 10 reais nele. Gente, o sabonete que eu usei foi esse daqui da Monange. Ele é muito bom, tá até acabando. Meninas, então vamos lá. Eu vou começar usando desodorante, né? Coisa normal. Eu usei esse daqui, ó. Ele é da Monange. Assim, gente, geralmente eu não costumo usar muito desses desodorantes assim, sabe? Porque eu sinto que não segura o meu suor. Eu gosto daqueles de Rolon. Eu sinto que também, ah, sei lá, estranho de espirrar, não gosto. Assusta meus gatos. Enfim, gente, só no gosto mesmo. Assim, é isso. E aí, gente, no corpo eu vou vir passando esse creme aqui, ó. Eu gosto bastante dele. E ele tem um cheirinho muito bom. Ele é super levinho. E como eu falei pra vocês, toda vez que eu saio do banho, o meu corpo pinica. E eu troquei a minha bucha, então tá pinicando menos. Mas ainda pinica, sim, o tiquinho. Mas eu vi vocês falando que pode ser por causa de água, de bucha, essas coisas assim. Então tá tudo certo. Tudo dentro da normalidade. Não é só eu que me sinto pinicando. Então tá tudo certo. Eu achava que era só eu. Mas como não é, aí já me conforta. Enfim, vou vir passando. Vou vir passando. Gente, ele tem um cheirinho tão suave, sabe? Pra mim dormir, eu gosto dessas coisas que tem esses cheirinhos, sabe? Com cheiro mais suave. Gosto de passar também aqui na barriga. Gente, pois bem. Eu peguei esse perfume aqui que eu vou usar hoje. Ele é um perfume bem fresquinho, sabe? E o cheiro dele não é aquele cheiro muito doce. Eu não sei explicar, mas ele é um cheiro gostosinho. Aí eu vou vir aplicando. E só isso. Agora eu vou vir pra minha pele. A minha pele, né, gente? Vocês já estão acostumados a ver. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou começar escovando os meus dentes. Vou escovar com a minha escova normal. E aí eu vou vir lavando o meu rosto com esse sabonete aqui. De rosa mosqueta. Ele não é próprio pra minha pele. Mas eu não me atentei a isso. E eu vou usar até acabar, tá bom? E aí, tô usando ele. A gente tá quase acabando mesmo. E é isso. Vou lavar meu rosto. E volto aqui. Minha mãe me deu essa escova aqui. Ela é da Sensodine. Gente, ela é muito boa. Ela é pequenininha, vocês estão vendo? Mas ela é muito boa. E ela é super macia. Dizem que não é bom isso daí, não. Mas é os meus dentes, eu que sei. Aí depois fica aí precisando de fazer canal. Ah, achei ruim, né? Madame. Mas enfim. O que importa é que eu estou escovando os dentes. Inclusive, escova os dentes. Um canal hoje em dia, minha filha. 600 reais. Bom, como eu mostrei pra vocês, lavei o meu rosto. Agora eu vou vim com esse tônico. Ele é um tônico da Avon, tá? Vou vim passando no meu rosto. E aí, gente, esqueci de contar pra vocês aqui. Só contei lá pro pessoal do Instagram que eu tô fazendo uma compra. E de produtos, sabe? Produtos novos. Eu quero investir em mais tecnologia. Então, vou investir, moça. Gente, eu comprei quatro produtos. Na real, eu vou comprar sexta-feira. Quatro produtos. E aí, minha filha, deu 200 reais. Isso porque eu preciso de um cleansing oil. Acho que é assim que fala. Mas, enfim, gente, vai dar tudo certo. Minha pele vai voltar a ser que nem uma bunda de um bebê. Assim, a cada dia que passa, ela piora. Ela piora. Mas tá tudo bem também. Entendeu? É por pouco tempo. Eu profetizo em nome de Jesus na minha vida. É aí, gente. É isso. Até então, eu vou cuidando com esses produtos que eu tenho aqui. E aí, eu vou começar a investir em coisa com mais qualidade, sabe? Porque, gente, não tá dando certo mais. E aí, eu vejo vocês me indicando direto e reto. Pumada. Só que, gente, eu não vou passar pomada no meu rosto. Porque eu vi que pode dar muito ruim. Então, assim, eu não vou arriscar, não. Tudo bem que já passei uma vez. Tudo bem. Mas não vou me arriscar de novo, não. Porque, gente, essas pomadas têm um zácido muito forte. Da vez que eu passei sem ir no dermatologista, gente, descamou a minha pele todinha. Minha boca ficou super seca. Então, tem que tomar muito cuidado com essas pomadas. Mas aí, eu vou esperar pra ver. Vou comprar os produtos direitinho. E aí, vou indo testando. Se, assim que chegar, eu vou trazer a minha rotina de skincare nova pra vocês. E ao longo dos tempos, eu vou mostrando os resultados. Ó, meu rosto tá bem limpinho. Inclusive, passei o tônico. E agora, eu vou vir com esse sérum de vitamina C. Ele é da Max Love. E vou vir aplicando no meu rosto. Depois, eu vou vir com esse gel anti-oleosidade da Dermachem. Eu acho ele, no geral, que ele segura bem a oleosidade da pele. Geralmente, na época de calor, o meu rosto sempre amanhece no outro dia todo suado. E aí, esse daqui, eu sinto que tem segurado um pouco a oleosidade. E aí, quando eu acordo, o meu rosto tá basicamente sequinho, sabe? É um produto que vale a pena investir. E é isso. Gente, eu tô fazendo alguns testes, sabe? Dessas questões de espinha mesmo. Eu tenho percebido que as minhas espinhas, assim, por incrível que pareça, têm diminuído quando eu tô trocando as fronhas dos meus travesseiros. Travesseiros. É, assim, uma vez na semana, sabe? Porque é mais que isso, eu não consigo trocar, né, minha filha? Porque tem máquina, mas a água, minha filha, tá vindo um absurdo. E aí, eu tô percebendo que, quando eu faço a troca, fica menos sujo, né? A área onde eu durmo. E aí, também, ajuda muito na questão de espinha, né? Porque, querendo ou não, tem um contato ali com as bactérias que tem no travesseiro, essas coisas assim. E, enfim. Aí, eu tô fazendo a troca uma vez por semana, no máximo duas. Tem semana que eu faço duas, mas, assim, no geral, é uma vez por semana mesmo. Aí, eu vou vir com esse gel anti-oleosidade passando. Ele é bem um gelzinho mesmo, sabe, gente? E ele foi 10 reais, eu acho baratinho. E dá pra comprar tranquilo. E agora, eu vou vim com a minha manteiga de cacau, passando. E, no geral, gente, é isso. Eu não tenho mais produto pra fazer aqui, porque minha mãe levou pra casa do meu padrasto. E aí, eu não... os produtos não tá aqui, porque ela leva pra mim não pegar escondido, entendeu? Aí, fica lá. Aí, é isso que eu vim mostrar pra vocês. Eu fiz esse vídeo rápido, porque eu não queria deixar vocês sem postar vídeo na sexta-feira. E aí, eu quero acabar logo essa semana de vídeos todos os dias, porque a minha cabeça fica milhão. Mas aí, domingo, eu acho que eu vou soltar um vídeo aqui pra vocês. E aí, vocês ficam acompanhando aí o canal, tá bom? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo aqui no canal. Beijos e até o próximo vídeo.